Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa Eu tô perdido a tua mão e um pouquinho do braço Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô perdido a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção A um maior abandonado Deu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô perdido a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção A um maior abandonado A um maior abandonado A um maior abandonado A um maior abandonado Me engalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Pequenas poções de ilusão Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção A um maior abandonado Teu corpo com amor Não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam